Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos continuar a série sobre estresse. Tivemos a série estresse parte 1, estresse emocional, estresse parte 2, hoje parte 3, síndrome de burnout. Que raios é isso? Como é que funciona? Como identificar? Como me livrar? Nós vamos falar o que a psicologia, a psiquiatria e a neurociência tem para te ensinar, para contribuir na sua vida sobre a síndrome de burnout. Inclusive, se você não assistiu ao episódio 1 sobre estresse, eu vou deixar um card ou aqui na descrição desse episódio. Se você não assistiu a parte 2, meu Deus, você precisa, até porque hoje a gente vai complementar todo o conteúdo. Eu vou deixar também aqui um card com a parte 2 ou aqui na descrição para você ter acesso a esse conteúdo. Hoje nós vamos complementar o que eu falei nos episódios anteriores e focar em especial na síndrome de burnout. A síndrome de burnout é conhecida como a síndrome do esgotamento. O que é? Como identificar? Como tratar? Em especial no final desse episódio, eu vou falar para você sobre a técnica dos 3Ds. Para você poder lidar com toda a situação estressante e, ó, conteúdo todo embasado, com muita pesquisa científica para você aproveitar. Além de você ter esse episódio aqui no site diaesquerdo.com, você também tem artigos sobre isso. Isso mesmo, você que gosta de ler ou de poder fazer as suas anotações conforme você tem todo o conteúdo sobre estresse. Aqui na descrição desse episódio, eu vou deixar para você o link do site diaesquerdo.com. E falando em artigos, como eu falei para você, tudo que eu trouxe nesse episódio, tudo que eu vou trazer para você nesse episódio é embasado cientificamente. Eu li vários artigos. A minha monografia da especialização em neurociências é sobre estresse. Então, eu escolhi um artigo para eu compartilhar com você. Aqui na descrição desse episódio também tem o link desse artigo científico na íntegra para você. Esse artigo em especial, por que eu selecionei ele? Porque mesmo que você não seja psicólogo, psiquiatra, mesmo que você seja um leigo na área, mesmo que você use a psicologia simplesmente para aplicar na sua vida, esse artigo, ele vai ser tranquilo para você poder ler e entender. Está aí a sugestão para você. E o mais uau é que é de uma universidade que muito provavelmente você conhece. É um artigo que foi publicado pela revista online da PUC. Você é líder, você é empresário, você é um profissional autônomo. Comenta aqui, inclusive, o que é que você faz, qual é a sua profissão, qual é a sua carreira. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar, não só para você aplicar, mas também na sua vida, mas para você estar de olho na sua equipe, nas pessoas da sua família também. Por que não? Muitas pessoas estão sofrendo com a síndrome de burnout, mas elas não conseguem identificar e você também poderá ser canal de transformação na vida delas. Bora para o conteúdo de hoje. Para você ter uma ideia, pesquisas apontam que um a cada três profissionais apresentam ou vão apresentar uma estafa mental, um esgotamento. Vão apresentar em algum momento da sua vida. Esse, gente, é um dado científico. E eu vou responder uma pergunta muito séria que eu recebi nos episódios anteriores. Hoje, os orcaholics, eles devem desacelerar, senão eles vão ficar doente? Será que isso é verdade? O que realmente acontece? Eu vou falar para você sobre isso no final desse episódio. Para você ter uma visão geral desse episódio, eu vou compartilhar com você alguns pilares. Eu tenho aqui anotadinho na minha tela. Primeiro, o que é síndrome de burnout? Segundo, quais os sintomas? Terceiro, como sair da síndrome de burnout? Quatro, como você pode perceber se alguém está sofrendo com a síndrome do esgotamento? Vou falar para você da lei de Yerkes e Dobson. Vou falar para você sobre a lei da panela de pressão. Essa lei é ótima. E quinto, vou falar para você sobre se os orcaholics devem desacelerar, senão eles vão ficar doentes, sim ou não. Vou falar tudo isso para você. Inclusive, você que tem acesso a esse conteúdo aqui no YouTube, seja super bem-vindo. Se é a sua primeira vez, então aproveite. Aqui nesse canal de Psicologia Aplicada à Vida, tem mais de 1.100 vídeos para o seu desenvolvimento. Se você é novo, aproveita, clica para se inscrever. Clica no sininho também, porque o YouTube vai te avisar quando tiver novidade no ar. Aqui nessa plataforma, você encontra conteúdo para você se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Melhorar sua comunicação, sua autoconfiança, sua oratória, seu controle emocional, seus relacionamentos, sua autoestima, psicologia aplicada à sua vida e também neurociência aplicada à sua vida. Aqui na descrição desse episódio, eu vou deixar para você a relação de todas as redes sociais. LinkedIn, Instagram, podcast, fanpage, YouTube, site de esquerdo. Temos conteúdos em várias plataformas para você se desenvolver, para você trazer à tona a sua melhor versão. E não a sua pior versão. Ah, esse conteúdo gratuito que você tem acesso, ele é patrocinado pela UAU Desenvolvimento Humano. Se você tem acesso gratuito a esse conteúdo, pode deixar aí um comentário, hashtag gratidão UAU, porque é a UAU Desenvolvimento Humano quem está patrocinando todo esse conteúdo para você. Todo esse conteúdo e também o conteúdo que é enviado na comunidade, no grupo gratuito do Telegram. Vou deixar aqui também na descrição o link para você ter acesso ao nosso grupo do Telegram. Eu sempre mando novidades por lá e às vezes conteúdo extra que não tem em mais nenhum outro lugar. Vamos começar respondendo primeiro o que é síndrome de burnout. Burnout é um jargão da língua inglesa. Se refere àquilo que já deixou de funcionar por uma exaustão de energia. Porque assim, ó, faltou energia, não tinha mais como funcionar, pum, pum, morreu. Metaforicamente, é aquilo que já deixou de funcionar e chegou ao seu limite com prejuízo no seu desempenho físico e mental. É um distúrbio psiquiátrico caracterizado por tensão e estresse. Detalhe, provocados por uma condição de extrema exaustão no ambiente profissional. Para você ter uma ideia, Fremdelberg, olha esse nome, em 1974, foi quem criou pela primeira vez a expressão staff burnout. Para descrever essa síndrome ligada à exaustão, desilusão e isolamento em trabalhadores. E desde essa época, 1974, vários pesquisadores vêm estudando cada vez mais sobre esse tema e uma forma para lidar com isso. Por isso, a síndrome de burnout também é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. Ponto 2, quais são os sintomas? Nós temos os sintomas ligados ao esgotamento físico e ao esgotamento emocional. Então, vamos desmembrar os dois. Esses dois desdobramentos do esgotamento emocional e o físico, eles vão trazer vários sintomas, várias características. Uma delas é a ausência no trabalho. Outra, irritabilidade. Parece que o pavio da pessoa, assim, ó, já nem existe mais pavio. Outra característica, pessimismo. Tudo vai dar errado, nada vai dar certo, é muito difícil, é muito complicado. Outra característica, a autoestima da pessoa, quando ela está passando pelo burnout, vai lá no subsolo. Inclusive, família UAU, eu elaborei um teste, na verdade a palavra certa é inventário, porque teste tem certo e errado. Inventário tem a sua percepção. Ah, eu elaborei um inventário de autoestima, pra você descobrir como é que está o nível da sua autoestima. Esse inventário, ele é gratuito, eu vou deixar o link aqui pra você poder clicar, fazer esse teste, barra inventário e descobrir como é que está o nível da sua autoestima. O link tá aí. Outra característica, agressividade. O pessoal fica se adorando coice, cuspira o vespa em todo mundo. Outra característica, mudanças bruscas de humor. Outra característica, dificuldade de concentração. Outra, isolamento. Outra, lapsos de memória. Ansiedade e depressão. Quer mais amor? Não, já tá bom, né? Misericórdia. A pessoa realmente, ela tá assim ó, explodiu. Não tem mais pra onde correr. Inclusive, falando em ansiedade, falando em depressão, tem vários episódios que eu falo sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição ou um card, um vídeo, um episódio a mais sugerido pra você dentro desse tema. Ansiedade, depressão. Como eu falei pra você, os sintomas físicos também. Então, dor de cabeça, dor no peito, falta de ar, coração acelerado, parece que o ar não entra na pessoa. Sabe assim, aquela respiração ofegante, superficial. Cansaço gigantesco, insônia, distúrbio gastrointestinal, ou tá solto, ou tá preso. Tá bom, Gi, já entendi o cenário da desgraça. Como é que eu faço pra sair disso? Ponto 3, como sair. Vamos lá. Antes de eu falar como sair, te peço, por favor, que você compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, com o pessoal do trabalho. Manda lá pra pessoa meio que assim, sem querer, pra que esse conteúdo possa ajudar mais e mais pessoas. Muitas pessoas sofrem com burnout e elas só vão perceber isso, olha que realmente o estupim, assim, ó, já estourou. O tratamento da síndrome de burnout, ele inclui o uso de antidepressivos, psicoterapia, atividade física regular, exercícios de relaxamento são altamente indicados e eficazes. Tudo isso pra ajudar a combater os sintomas. Em especial, família UAU precisa fazer psicoterapia, precisa. A abordagem que eu indico, não é o Gislene esquerdo, mas as pesquisas. A abordagem mais eficaz pra terapia, pra quem tá sofrendo da síndrome de burnout, é a abordagem da psicologia cognitivo-comportamental. Então, se você for buscar um psicólogo, as pesquisas indicam você procurar um psicólogo dessa abordagem. Vai ajudar mais. Ah, Gima, eu não tenho tempo pra fazer essas coisas, miga, exercício físico regular. Meu Deus, exercício de relaxamento, eu não tenho tempo. Falta de tempo é desculpa, tempo é prioridade. A hora que o troço explode lá na frente, aí você vai ter que arrumar tempo. Então, é bom você arrumar tempo o quê? Agora, ó, cuidado com a desculpa da falta de tempo e cuidado com a desculpa da bebida alcoólica. Ah, não, depois que eu tomo uma aqui, ó, eu relaxo, que é uma beleza. Ah, lógico, mas daí amanhã você vai trabalhar, estressa de novo, e aí o que vai acontecer? Se você estiver passando por esses sintomas que eu falei, não pense duas vezes. Procure um profissional pra te ajudar. Hoje, qual o profissional? Um psiquiatra, um psicólogo? Eu sugiro primeiro você buscar um psicólogo. Ele vai fazer o diagnóstico e ele já vai te ajudar com as mudanças comportamentais. Não adianta só tomar o fármaco, só você tomar o remédio, que o psiquiatra vai te indicar, dependendo do grau que você tiver, tá? E aí vai super te ajudar. Mas você também precisa aprender a lidar com a situação, porque senão você toma o medicamento, mas você não aprende a lidar com a situação fora de você, não vai adiantar de nada. Comece identificando o que está gerando tudo isso em você. Por exemplo, muitas pessoas, elas estão passando por uma situação de estresse, aí acontece um evento na empresa, a convenção corporativa, e aquela pessoa que normalmente ela é boa nos bastidores, agora ela vai ter que fazer uma palestra na convenção corporativa. Só isso já pode ser o gatilho pra acender todo esse pavio e a pessoa entrar na síndrome de burnout. Inclusive, se isso acontece com você, todo esse receio pra falar em público, eu tenho um livro digital muito bom e ele está gratuito, a versão digital está gratuita. Aqui na descrição do episódio eu vou deixar o link pra você fazer o download e, óbvio, ler o que tem lá que vai super te ajudar. Agora, como é que de repente você tá pensando em, ah, Gi, não sou eu que tô passando por isso, mas eu tô desconfiado que meu vizinho, meu amigo, meu colega de trabalho, alguém da minha família... Como é que você pode perceber se outra pessoa está passando por toda essa síndrome de burnout? E antes de eu responder a pergunta aqui, ó, já deixa o like nesse episódio que o seu feedback ajuda esse canal a crescer, ajuda a validar todo esse conteúdo. E eu fico feliz porque você tá interagindo aqui comigo. Mas vamos responder. Você percebe que a pessoa tá muito estressada com atividades ligadas ao trabalho? Ou ela usa muito estimulante? Como assim, Gi, estimulante? Café, refrigerante, esses negocinho que, uuuh, dá asas, sabe esse negocinho? Pois é, ou fuma demais, ou usa o álcool pra relaxar, igual eu falei antes. Cuidado, são indicadores. E presta atenção que a síndrome de burnout, ela está ligada ao estresse, mas ela não é o estado de estresse. Você sabe que é um mito nós pensarmos que o estresse nos deixa menos produtivo. Não, muito pelo contrário, o início do estresse nos ajuda a produzir mais. O problema é a gente permanecer estressado. Já já eu vou falar de uma lei que vai super te ajudar a visualizar, inclusive, o que eu tô dizendo pra você. Imagina o seguinte, imagina que a estrutura do seu sistema nervoso funciona como se fosse a corda de um instrumento musical. Então, pra você fazer com que essa corda gere o som que você quer, você precisa estressá-la, você precisa pressioná-la. Só que se você pressiona pouquinho, o som sai frouxo, não sai o som que você quer. Se você pressiona demais, pode arrebentar a corda. Pra falar sobre isso, vamos entrar na pesquisa? Eu quero compartilhar com você a lei de Erx e Dobson. Esses dois são dois psicólogos que lá em 1908 desenvolveram uma teoria que é válida até hoje. O estresse bom nos mantém motivados, inspirados e produtivos. Se nós não formos submetidos a uma situação de estresse, a um estresse adequado, como eu disse, e um estresse bom, nosso cérebro não produz como ele deve, como ele pode, como ele consegue. Ele não produz adequadamente. Pra você ter uma ideia, um grupo de cientistas da França realizou estudos com casulos de borboleta. Antes da borboleta virar borboleta, ela é chamada de crisália. Não, crisália não. Crisálida. Você sabia disso? Não, eu não. Eu descobri na pesquisa. E então, o que esse grupo de pesquisadores realizou? Eles buscaram ajudar a crisálida a virar borboleta, a sair do casulo, que é bem duro, sem passar por todo o estresse, por todo o sofrimento. Então, eles pegaram uma lâmina bem fininha e eles cortaram o casulo pra crisálida sair e virar borboleta mais facilmente. A lâmina, pra você ter uma ideia, era tão fina, mas tão fina, que ela cortava o casulo sem tocar na asa, sem danificar nada da crisálida. Nada. E os cientistas familiar ficaram surpresos com o resultado do experimento. As borboletas não só não saíram mais rapidamente, como elas nunca saíram. Nunca viraram borboletas, morreram todas. E os pesquisadores descobriram que esse processo da crisálida, esse esforço pra ela sair do casulo e virar borboleta, todo esse processo faz com que o organismo dela libere uma enzima, uma secreção. Essa secreção possui certas enzimas que são essenciais pra transformar a crisálida em borboleta. Assim, o estresse é parte essencial do crescimento, do desenvolvimento, da transformação. Se nós nos privarmos dele, jamais, metaforicamente, nós vamos virar borboletas. E a lei de Ex-Dobson diz o seguinte, diz que nós temos o eu-estresse, que é o estresse positivo, e o de-estresse, que é o estresse negativo. À medida que o nosso estresse aumenta, a gente tem o eu-estresse. Esse estresse nos estimula a ultrapassar as situações, os desafios, a crescer, a ter mais sucesso na vida. Aqui na borboleta. Além desse limiar, imagina que é uma curva que vai crescendo num gráfico assim, além desse limiar, se o estresse continua, começa a declinar o seu desempenho. Vai lá pra baixo o seu desempenho. E aí, essa queda, por conta do pico do estresse, o estresse tá aqui em cima, mas seu desempenho vai lá pra baixo. Essa queda vai promover, aliás, esse pico de estresse vai promover corpo e mente tensionados além do que você precisa, além do que te ajuda. Ou seja, igual a história da corda, de um violão, por exemplo, arrebenta. Eu selecionei uma imagem das pesquisas desses dois psicólogos, pra você que tá no podcast, você não vai conseguir visualizar, obviamente, afinal isso é um áudio, mas eu quero que você imagine um U invertido. E você que tá comigo aqui no episódio no YouTube, na fanpage, no Instagram, você consegue ver a imagem. Então, olha só, essa imagem no início, você tem uma crescente de estresse, mas é baixinha. Então, é um estresse insuficiente. Quando esse estresse é insuficiente, a sua performance também é baixa. É mais ou menos quando você tá procrastinando. Ah, amanhã eu vou, amanhã eu comendo, eu faço. Agora, quando esse estresse começa a crescer, o seu pico de desempenho melhora, porque o estresse vai funcionar, como eu disse, o estresse positivo, o eu-stresse, e aí você vai performar, você vai conseguir ter melhores resultados. Se esse pico de estresse continua alto, olha só, tem aqui uma faixa em laranja, você tá já na exaustão, aí você já começa a ficar desanimado, aí você já começa a dar coice em todo mundo. Se essa situação não melhora, você tem a síndrome de burnout, que vai gerar muita ansiedade e muita frustração pra você. Então, dá uma olhadinha na imagem. No ponto máximo desse gráfico, a gente tem o estresse bom, quando a gente tá no nosso nível máximo de desempenho. Mais do que isso, o estresse é prejudicial, aí é o quê? Morra baixo. Se você não tiver suficientemente estimulado, motivado, o desempenho vai ser baixo. Se você tiver super estressado, você vai ficar exausto. Cada um de nós tem um nível ótimo de estresse. Cada um de nós tem um nível, que esse pico de estresse, ele é individual. O que me estimula é diferente do que te estimula. Às vezes, o meu pico de estresse é mais baixo do que o seu pico. Você aguenta mais do que eu. Nós somos diferentes, nós somos seres humanos únicos. O segredo aqui é descobrir-se, é você perceber o que é que maximiza a sua performance, e o que é que leva a sua performance a morrar baixo. A capacidade de nos estressar, pra atingirmos o pico da nossa performance, e a capacidade de relaxar, as duas são muito importantes. São igualmente importantes. Tanto estimulação quanto repouso são saudáveis. Nós precisamos de um tempo pra recompor as nossas energias. É o que eu chamo dentro, por exemplo, dos meus cursos, eu ensino isso pros meus alunos, eu chamo isso, baseado num estudo de Tony Schwartz, de zona de recuperação. É quando você precisa se recuperar. É quando você precisa se abastecer. E aí, aqui, eu quero falar da lei da panela de pressão. Que lei é essa, Gi? A nossa capacidade de lidar com estresse é semelhante a uma panela de pressão. A panela de pressão funciona quando ela está sobre pressão, sobre estresse. Só que se ela não tem uma válvula de escape, ela explode. Se você também não tiver a pressão, você não vai alcançar o seu resultado. Sei lá, cozinhar o legume mais rapidamente. Agora, se você não tiver uma válvula de escape, você vai explodir. A minha pergunta é, qual é a sua válvula de escape? Comenta aqui pra mim. O que é que te abastece? O que é que faz você, sabe, extravasar, jogar o estresse pra fora e ficar com a parte boa? Eu, por exemplo, adoro treinar maitai. Eu mostro isso nos meus stories, tanto do YouTube quanto do Instagram. Se você não me acompanha lá, vou deixar os links aqui pra você. Mas eu quero saber qual é a sua válvula de escape. Por onde que a pressão vaza? Pra que você não exploda. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, uma vez por mês, na primeira segunda-feira do mês, eu faço uma live de Giresponde. Eu posso responder suas perguntas. Deixa aqui no comentário, coloca a hashtag Giresponde. Põe na sua agenda, toda primeira segunda-feira do mês, meio-dia e trinta, horário de Brasília. Estamos conectados ao vivo pra essa live de Giresponde. Eu quero muito que você participe junto comigo, então pode deixar seus comentários aqui também. E agora, vamos para o quinto ponto. Será que os workaholics devem desacelerar, senão eles vão ficar doentes? O que as pesquisas falam sobre esse tema? Que isso é falso. Hã? Falso? Falso. Pesquisas recentes apontam que muitos workaholics estão felizes e satisfeitos com a sua vida. E que pessoas que trabalham longas horas por uma causa maior, ainda mais felizes e satisfeitos. E que isso tudo não gera estresse excessivo, pelo contrário, gera bem-estar na pessoa. Outro ponto interessante da pesquisa é que profissionais que trabalham duro e que se sustentam com o seu próprio trabalho são mais saudáveis. Na verdade, você que já assistiu os episódios anteriores, você sabe que não é a sobrecarga de trabalho que faz uma pessoa ter síndrome de burnout e entrar nesse estado de estresse. Mas é a forma que ela lida com isso. Sério, se você não assistiu o episódio 2 dessa série sobre estresse, assista, vai te ajudar muito, inclusive, vai te dar várias dicas do que fazer. Assista a parte 2. Assista. O link tá aqui, o card tá aqui, clica e assista. Pra você ter uma ideia, uma pesquisadora, uma psicóloga dos Estados Unidos chamada Suzane Cobaza. Esse mesmo, vou pôr o nome dela aqui, ó, pra você. Suzane Cobaza, ela estudou centenas de advogados, centenas de executivos de grandes empresas, donas de casa, sob estresse, e não encontrou nenhuma relação entre os fatos estressantes e doenças, por exemplo. A única correlação que ela encontrou foi a atitude das pessoas em relação à forma de lidar com os eventos. Como assim, Gi? A atitude da pessoa? Sim. Pessoas que passaram pela situação de estresse e melhoraram a sua vida tinham o quê? Os três D's que eu falei pra você no início desse vídeo. Então, vamos revelar agora o que a psicologia tem pra te ajudar a lidar com tudo isso. Três D's. Gi, D, D, D? Tipo assim, discagem direta, longa distância? Não, não é isso. Confesso que parece, mas não é. Vamos lá. Primeiro D. D de desafio. Ver o evento estressor como um desafio e não como uma ameaça. Segundo D. Direção. Direção do quê? Direita e esquerda? Direção dos seus pensamentos pro lado positivo. Tem a ver com o primeiro D, que é ver o evento como estressor, como um desafio e não como uma ameaça. Nesse momento, você tá direcionando o seu pensamento pro lado positivo. Não há fracassos. Há aprendizados. Eu conheci uma pessoa, Elaine, se eu não me engano, Eliane. Confundi o nome dela agora. Enfim, ela dizia assim pra mim, tudo que acontece na vida ou é bênção ou é lição. Você tem vivido mais bênção ou mais lição? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Você sabe que falando sobre esse tema aqui, eu lembrei de uma história verídica de um empresário que tem tudo a ver com isso que eu tô falando pra você. se você quiser saber mais sobre essa história, vem pro nosso grupo do Telegram que eu vou mandar um áudio hoje lá, esse áudio pra você poder complementar o seu desenvolvimento com essa história desse empresário incrível. Link tá aí, comunidade é gratuita, clica e vem. Vamos ao terceiro D. Dedicação. Dedicação ao quê? Dedicação a uma meta maior. Aquilo que não me mata me fortalece. Aquilo que não te mata te fortalece. Não foque no processo, nas dificuldades que você tem. Foca lá no final. Qual é a meta maior? Qual é o porquê? Por que você tá passando por toda essa jornada? Eu tenho certeza que a sua jornada vai ficar muito mais leve, muito mais uau. Porque como eu disse, você nasceu pra ter uma vida uau. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! 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 Tchau!